Olha um armário como esse, olha só o que cabe! Cabe não os dois aqui, viu, Toninho? Não sou só eu, não. É, V-Line, onde você vai fazer armários, também a parte de cozinhas, mas hoje nós vamos falar só de armário, não é? Só de armário, exatamente. Esse armário tá com corpo em arvoplaque, só pra você perceber a organização, a forma como você pode dispor internamente. Internamente nós vamos fazer exatamente do jeito que você precisa. É planejado, traga umas medidas em uma de nossas lojas, pra que nós possamos fazer um orçamento pra você. Agora, olha só as imagens da Fabrica Tecnologia e a qualidade do fabricante que oferece material pra vocês do ISO 9002, que é repassado pro cliente naturalmente. Exatamente, é uma fábrica aqui em São Paulo que eu acho que é o maior referencial da V-Line estar aqui em Itaquera, São Paulo, vendendo pra clientes pertinho de você. Vamos mostrar o armário? Vamos, vamos, vamos. Esse armário aqui é muito legal, olha. Quem olha pensa que não cabe nada, né? Vamos falar a verdade. Fala, não, o armário de canto não cabe nada. Olha só que cabe de gaveta, tudo bem distribuído. Olha um canto com aproveitamento de espaço, com essa parte circular aqui, um armário como esse. Um armário como esse, com 7 portas, inclusive essas duas portas cristaleiras, 5 parcelinhas fixas de 8, 5 nomes, 9 com corpo em arvoplaca e portas em MDF e marfim, tá? Enquanto nós vamos mostrando a loja com outros modelos de portas... Exato, depende do estilo de decoração da pessoa. Você pode fazer corpo em compensado. Aquela empática também. Você vê as bancadas, como são bem organizadas, como elas são bem planejadas. Faz o escritório, o quarto do filho, tudo no seu lugar, é V-Line. Exatamente, nós vamos falar dos interessantes que você encontre uma V-Line pertinho de você. Aqui no Casimóvel. Tá sendo gravado o piso inferior loja 25, 26, piso superior loja 21, telefone 212-0204. Tendo no assente. Terceiro piso, loja 330, o telefone é 622-22-829. Casa e companhia do Intelar Aricanduva. Loja 14, 6722-3188. Ou, ligue pra fábrica. 6944-6089, tudo isso pra você. Traga as suas medidas que eles vão fazer um orçamento muito legal, V-Line, qualidade na sua casa.